Sempre ao iniciarmos a Semana Santa, se lê um dos trechos do Evangelho de Jesus Cristo que dá a sua vida na cruz. Quando os cristãos levam os ramos, sabemos que logo será a Páscoa do Senhor. Aquela semana será diferente, terá uma profundidade espiritual muito especial. E nela, por exemplo, viveremos a entrega de Jesus no Tríduo Pascal, na quinta-feira à noite, na sexta-feira e no sábado. Quando então concluiremos o Tríduo Pascal vivido e celebrado. Passado o sábado, teremos a celebração da Alegria Pascal, o Domingo do Senhor. Muito profunda também, visto que nenhum cristão batizado pode faltar numa dessas celebrações. As três são importantes igualmente. Em Jerusalém, Jesus entra jubiloso. Ele sabe o que irá acontecer lá em Jerusalém. Lá irá realizar o seu mistério pascal. Ele entra jubiloso, feliz, numa jumenta. Os ramos dão acolhida ao Senhor, o nosso Rei. Os ramos que trazemos são boas-vindas ao Senhor Jesus Cristo. E naquele tempo gritavam e cantavam, Osana, o filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Osana no mais alto dos céus, em Mateus 21, 9. Ele é acolhido muito bem. E o próprio Jesus Cristo sabia que depois de algum dia, essa mesma multidão chamaria Ele para ser crucificado. Na leitura dos filipenses, São Paulo nos fala que Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do seu ser igual a Deus uma usurpação. Mas Ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Filipenses 2, 6 e 7. Jesus Cristo se mostrou sempre muito humilde, simples, misericordioso. Ele ficou calado durante todo o tempo da sua paixão. Mas Jesus não respondeu uma só palavra. E o governador ficou muito impressionado. Mateus 27, 14. Ele estava tão unido ao Pai, infinitamente bom, que viveu tudo o que sabemos pela leitura dos textos bíblicos, com profundidade e silêncio, sem falar nada. Depois desta vez, somente no final, quando Jesus Cristo provavelmente ficou profundamente sentindo, Ele gritou, Eli, Eli, la massa, bactane! Que quer dizer, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Em Mateus 27, 46. Este é o tempo do silêncio, de não fazer muito barulho. Nem barulho externo, não só interno, mas também externo. Quantas vezes ao dia vou recordar disso? Também é o tempo de voltar-se para Deus. Ele é infinitamente bom para nos perdoar. Sempre que tivermos algum pecado, é só reconhecer e dizer a Ele na confissão. Ele nos perdoará sempre. Nós, todos os dias, ouviremos esta palavra, se alguém quer vir a mim, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, em Mateus 16, 24. O caminho cristão tem a cruz de Jesus Cristo diante dos olhos e a sua ressurreição também. Que o Deus infinitamente bom, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, que temos aqui conosco, Ele derrame sobre vós a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.